Olá meus amores, tudo bem? Boa tarde! Agora é meio dia e meio, hoje é quarta-feira, dia 31 de agosto E eu vim com mais um vlog pra vocês, né? Eu tô vendo que vocês estão gostando de me ver aqui, ó, só na faxina Gente, gente, vocês parem, hein? Olha, olha, hein? Olha, olha! Mas já que vocês gostam, eu com certeza venho fazer o que vocês gostam, né? O que as minhas bonitas estão pedindo nos comentários Então eu vim hoje com mais um vlog de faxina Lá fora tá chovendo, eu vou mostrar pra vocês como tá lá fora Vocês viram, né? O dia tá todo nublado, mas aqui dentro a faxina não pode parar E vocês sabem, se vocês me acompanham nas redes sociais e se não me acompanha Olha lá, hein? Vou deixar todas as linkadinhas aqui pra vocês Vocês sabem que eu fiz umas modificações aqui no quarto E agora eu transformei ele num quarto closet E não, esse não vai ser o tour do quarto closet ainda Mas com a mudança os guarda-roupas ficaram abertos E tá sujando muito Gente, eu tô com obra na frente da minha casa Ano de eleição é assim mesmo, né? Tudo acontece Eu fiquei muito feliz porque vai ser uma vantagem aqui pro bairro Mas em compensação vai aumentar o barulho Vai prejudicar um pouquinho nas gravações aí Mas tá valendo, né? Os meus vizinhos também estão com obra Então assim, tá muita poeira Por mais que eu deixe tudo fechado na semana Aí tá ruim porque tá calor Eu nunca vi um inverno com tanto calor que nem esse, né? E aí mesmo assim entra muita poeira Então eu vim compartilhar um pouquinho com vocês Como tá sendo aqui a organização e a faxina do guarda-roupa Por dentro do quarto Porque como tá sujando muito Então eu vim compartilhar com vocês como que eu tô fazendo Então se você gosta desse tipo de vídeo Vem comigo Olha gente como tá ficando empoeiradinho, ó Ó, tá vendo, ó Tá bem empoeirado Eu tô deixando tudo fechado Olha, olha a capinha do meu óculos Isso é porque eu sempre tento dar uma atençãozinha aqui pra limpar sempre Mas ó, olha aqui dentro Onde guarda os bijus Tá tudo empoeirado Tá dando um mega trabalho agora esse closet Mas Era um desejo muito grande que eu tinha no meu coração E Deus atendeu o desejo do meu coração Então outra coisa que eu falo pra vocês Deixa eu virar aqui vocês pra mim Peraí Então outra coisa que eu falo pra vocês Gente, é tão engraçada Eu vou compartilhar isso com vocês Eu aqui no meu quarto Eu tinha um guarda-roupa Como vocês viram no tour antigo Né? Era um guarda-roupa muito bom Graças a Deus A gente comprou com muito esforço Eu me recordo que eu fiquei quase um ano Desejando aquele guarda-roupa Eu peguei o folhetinho das Casas Bahia Recortei a foto dele Coloquei dentro da minha bíblia E desejei muito aquele guarda-roupa na minha vida Então assim, orei muito pra tê-lo E graças a Deus Deus em sua infinita misericórdia Ele me proporcionou a oportunidade de ter esse guarda-roupa no meu quarto E eu fui muito feliz com ele Então eu fiquei mais ou menos com ele uns 2, 3 anos Não tinha a intenção de trocá-lo Mas como eu tenho bastante roupa Assim, eu faço looks Eu vou muito pra igreja Então assim, eu gosto muito de roupas Variações de roupas e tal Então tava pequeno pra mim E eu sempre brincava com meu marido Toda vez que eu passava roupa Que eu ia guarda-roupa Eu falava assim Jesus, me dá um closet Jesus, me dá um closet Mas assim, com aquele ar de brincar E meu marido dava risada, né? Porque tipo, nunca imaginei na minha vida E olha só 3 anos depois, né? Acho que mais ou menos 3 anos Sem ao menos esperar Sem ao menos planejar Ou tipo, falar Não, eu vou lutar esse ano para Deus preparou e a gente fez o nosso closet Foi um closet pré-montado Ele já era de uma outra pessoa Que fez Não ficou nem um ano com ele E aí desfez do apartamento E acabou passando pra gente E assim, meu O que eu quero compartilhar com vocês É que se você tem um sonho Se você tem um desejo Pode ser assim Aquela coisa surreal Eu jamais imaginaria outra Quando eu penso num closet Eu penso num quarto Com closet Tudo bonitinho Como a gente vê por aí normalmente Eu não pensava que no meu quarto Eu teria um closet, né? Então se você tem um desejo Às vezes o mínimo desejo que seja O mínimo pensamento Eleva o seu pensamento a Deus Eleva o seu pensamento Aquele que conhece os seus pensamentos Não importa se você esteja de joelho Então ele tá sondando o seu coração E a sua oração Então se você tem um desejo Pensa Peça a Deus Peça com fé Que ele também pode te dar Porque eu não sou diferente Ele fez por mim Ele também pode fazer por você E agora Chega de conversa E vamos à faxina Bom gente Primeiro de tudo Eu vou começar tirando o pó das coisas Colocando aqui em cima da cama Porque aí Aqui eu concentro tudo Depois no final Eu volto tudo pro lugar E aí só troco a roupa de cama Que É o essencial, né? Então vamos lá E aí 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 Bom, gente, eu tô tirando o pó aqui por cima, tá? Não é o ideal tirar com espanador, mas eu tô tirando o pó pesado pra depois vir com lustramóveis e dar uma geral, tá? Eu não gosto muito desse espanador, eu gosto mais desse aqui, vocês sabem, porque ele segura mais a poeirinha. Mas eu tô usando esse aqui pra tirar o pó mais pesado. Mas aí essa é a parte mais que tá me deixando mais triste, assim, em relação a pegar pó, mas é a ossos do ofício, né? Eu sempre tive vontade de ter um lugar, assim, pra guardar os meus sapatos, mesmo porque às vezes a gente não vê e acaba não usando todos os sapatos que a gente tem. Então tá pegando bastante poeira, então assim, é um lugar que eu vou ter que cuidar bem pra que não danifique os meus sapatos e pra que esteja sempre limpinho, porque aí o pó vai aparecer. E como o móvel do closet, ele é um móvel escuro, ele tá aparentando bastante pó, então assim, eu não gosto daquela sensação de casa suja, entendeu? Eu não me importo com casa bagunçada, porque quem tem filho sabe que, assim, é difícil você manter uma casa 100% organizada, mas eu não admito uma casa suja. Então assim, tá aparecendo bastante poeira, isso tá me incomodando bastante, então eu vou ter que criar o hábito de limpar esse closet, assim, com mais frequência a parte de dentro. Quem tem guarda-roupa fechado sabe que você limpa, assim, por dentro, vai, a cada um mês e olha lá que você limpa por dentro. Mas no caso desse, tem que ser pelo menos uma vez por semana passar um paninho aí com lustra móveis, porque senão o bicho vai pegar. Então, eu vou dar uma limpadinha aqui nos sapatos, mas eu não vou dividir com vocês, porque senão vai estragar a hora do turno. Beijo. Aqui na parte das roupas, eu segurei aqui nessa arara desse lado, cores mais neutras. Por quê? Porque são cores que ficam atrás do meu vídeo. Como a minha penteadeira fica ali, então como eu gravo os vídeos, às vezes, de frente com a penteadeira, acaba pegando aqui o fundo como cenário. Então, pra não pesar muito, a princípio eu tinha colocado um pouco mais colorido, mas achei que ficou um pouco pesado. Então, eu alternei entre as roupas brancas, preta e branca e preta e nude, off-white, são cores, assim, mais leves. O que me atrapalha bastante, por quê? Aqui eu tenho a porta da sacada, né? Então, eu coloquei essa cortina nova e ela vive constantemente fechada pra não pegar pó nas roupas. Então, como pega, assim, que nem minha amiga falou, inclusive eu quero mandar um beijo pra ela, Fernanda. Um beijo, Fê, eu sei que vocês assistem meus vídeos. Ela falou, ó, o ponto principal que você vai se arrepender de ter mudado é a questão daqui das roupas. Porque pega muito pó e roupas que você usa com pouca frequência, acaba ficando suja. Então, pra que isso não aconteça, eu vou usar também o espanador. Eu estou dando sempre uma espanadinha aqui, ó, pra não pegar poeira, tá? Então, lá no fundo também, tentar passar ao máximo. E, assim, eu procurei, quando eu mudei o guarda-roupa, me desfazer de roupas que eu não estava usando com frequência. Então, as roupas que permaneceram são roupas que eu uso com mais frequência. E tem mais roupas que eu ainda quero me desfazer, mas isso é com calma, porque tem aquela roupa que a gente acaba tendo um apego e acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade de desapegar. Mas, é assim que eu estou cuidando. Então, pra não ficar sujinha aqui, ó, principalmente essa parte aqui, que são as roupas brancas e off-white, eu estou me preocupando muito pra não sujar. Não estou abrindo esse lado da porta da sacada, estou sempre utilizando aquele quando eu abro, né? E aí, aqui, eu estou tentando conservar um pouquinho mais limpo o possível, pra que não estraga as minhas roupas. Então, vamos continuar. Aqui na penteadeira, a parte que mais me dá trabalho é a parte dos perfumes. Como eles ficam todos, assim, expostos, pega muita poeira. Então, eu procuro sempre estar cuidando, pra não impregnar a poeira e acabar enfeiando os vidrinhos e tal. Também dá uma sensação ruim, né? Alguém entrar aqui no quarto e ver tudo empoeirado, fica até feio. Então, em dia de faxina, eu tiro um por um, dá trabalho. E aí, eu limpo todos um por um, estou colocando aqui do lado, pra poder tirar a poeira, porque vocês podem ver, deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui no foco. Ó, tá vendo, ó? Pega muita poeira, tá vendo, ó? Então, aí tem que cuidar direitinho, pra não ficar feio, né? Sujeira a poeira também, pode prejudicar aí a respiração. Então, vou limpar aqui os meus meninos. Tchau, tchau. Aí, o que que eu faço quando eu termino de limpar os perfumes? Eu já limpo aqui o lado que eles ficam, e já coloco tudo no lugar de novo. Já vou tirando o pó. Tá vendo? A gente tá muito empoeirado, olha. Tô até com vergonha de tanto pó, mas não é, isso não é relaxo. É o pozinho da semana mesmo, por conta das obras, e eu não posso impedir os vizinhos de construir, né? Deixa eles serem felizes. Então, eu já tiro o pó aqui, tá? A mesma coisa aqui com os batons, ó. Eles ficam super empoeiradinhos, então é bom a questão do... Opa! A questão do espanador, é bom porque dá pra tirar o pó assim. Eu não vou tirar eles daqui, porque semana passada eu tirei um por um e lavei por dentro os porta-perfumes, então eles estão limpinhos. Aqui mais esse, ó. Então, eu recomendo que vocês tenham um espanador desse na casa de vocês, porque aí ajuda aí a limpar entre os... Nesse caso aqui, tem os batons, né? O celular tá que apita. Nem diz o meu filho, é zap zap. Não tem jeito, é quem trabalha com blog, youtube, tá sempre conectado aí, tá sempre tudo apitando. Então, assim, ó. Eu tirei o pó aqui dessa parte. Desculpa, tá assim, ó. Toda hora, assim, pra vocês, mas é porque eu tenho que, né, sair um pouquinho do foco aqui. E aí, eu vou passar já o lustramóveis aqui na parte onde vai ficar os perfumes. Eu adoro esse poliflor, gente. Já mostrei pra vocês em outros vídeos. Que ele é múltiplas superfícies. Então, eu limpo, assim, praticamente tudo agora. E ele evita que o pó acumule, né? Demora um pouco mais pro pó sentar sobre o móvel. Já falei isso. Inclusive, o poliflor, se quiser patrocinar, beijinho pra vocês, tá? Vamos lá. Passo aqui. O ladinho do perfume já tá limpo. Opa, teu perfume aqui tá doidinho pra cair. Peça. Já tirei o pó aqui da casinha deles. E agora, eu vou passar o lustramóveis. Pra também criar aquele efeito película. E voltar eles pra casinha deles. Então, vamos lá. Pra quem me pergunta onde eu comprei esse suporte, tem um vídeo aí no canal com o Tânio. Eu comprei na última... na penúltima feira de decoração. Vou deixar linkadinho o vídeo aqui pra vocês. Mas é facilmente achado na região da 25 de março. Naquelas lojinhas que vendem artigos pra festas. É pra pôr doce em festa. Mas, pra pôr perfume, eu acho que fica super charmoso. E agora, eu tô usando de fundo de vídeo, tá ficando mais lindo ainda. Bom, gente. Já tirei o pó de tudo. Tá? Com o espanadorzinho. Tirei dali, ó. Da estante. Eu achei que tava gravando pra vocês, mas não. Desculpa, tá? Esqueci de ligar. Coloquei tudo aqui em cima. Já tirei as caixas aqui. Aí tem esse maranhado de fio. Por que fazer o que, né, gente? Tem que ligar as coisas. Então, tem que ter os fios. E aí, tem aquele sapo de lixo ali na sacada. Fazendo o que? Não sei. Mas, tudo bem. Finge que vocês não estão vendo ele ali, tá? Abstem. Aí, já limpei aqui a penteadeira. Já coloquei os perfumes no lugar. E agora, gente, o que que eu faço? Eu vou passar o aspirador pra tirar todo o pó que ficou, que caiu no chão. Todo o pó. Então, eu vou passar o aspirador em tudo. Depois que eu passo o aspirador, o que que eu faço? Aí, eu passo lustramóveis em todo o closet, na penteadeira, em tudo. E aí, eu venho limpando o chão, passando o pano, tá? Passando alguma coisinha. Geralmente, quando eu tô fazendo faxina assim, eu gosto de passar o removedor no chão. Pra ficar bem limpinho. E ele também impede de que a poeirinha se acumule no chão. E aí, o que acontece? Eu também quero ver se eu consigo passar aspirador nas molduras de gesso. Porque sempre tem uma aranhazinha que não tem o que fazer. Eu acho que ela é sem teto e ela vem morar aqui em casa, entendeu? Então, eu vou passar o aspirador também aqui nas molduras. Porque não dá pra ver a sujeirinha. Mas deve ter uma sujeirinha lá no cantinho. E aí, eu vou compartilhando tudo com vocês. Então, não saiam daí. Fiquem comigo. E aproveitem. Deixa eu virar vocês aqui pra mim. Ai, gente, eu não gosto de gravar assim porque eu fico com o maior macarão. Né? A pessoa já é gordinha, né? Então, assim, ó. Então, assim, ó. Aproveita que você tá aí. Já que você gosta tanto de me ver pegado pesado. Tem um montão de gente que tá assistindo os meus vlogs e não estão se inscrevendo no canal. Então, se inscreva no canal pra que vocês não percam nenhum vídeo. E também, gente, sinaliza lá no sininho pra que vocês recebam em primeira mão quando eu posto um vídeo aqui no canal. Porque não adianta nada se inscrever que às vezes vocês acabam nem sabendo que tem vídeo novo. Então, sinaliza lá no sininho, se inscreve no canal e aproveita e já segue lá nas redes sociais também. Porque é lá que eu posso falar, olha, eu vou fazer faxina, eu vou fazer vlog. Aí vocês já vêm correndo. Então, vamos continuar. E aí E aí E aí E aí E aí Tirei o pó de tudo Já passei aspirador em tudo E tá tudo assim O pó já foi embora Então agora eu vou passar a lustra móveis Por dentro de todo o armário Ali na penteadeira também Pra vir limpando o chão Então Vamos começar Eu sempre uso esses paninhos de prato Que vão ficando velhinhos Eu pego e corto em dois Ou em quatro pedaços E deixo sempre assim Porque eu acho que ele é um pano bem molinho Ele adere bem pra limpar Então vamos começar E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então eu terminei. Eu estava forrando a cama, arrumando a cama. A hora que acabou a bateria eu fiquei super triste. Mas está aqui para vocês. Aí vocês devem estar se perguntando. Mas você está mostrando o quarto. Vai interferir no tour. Não vai não. Porque essa decoração vai mudar tudinho. Ali principalmente. Vai mudar tudo. Então fiquem tranquilos. Por isso que eu não estou dando spoiler de nada. Dica de nada para vocês. Então a cama ficou assim arrumadinha. Coloquei uma colcha. Porque agora como está começando a esquentar. Então aí eu estou eliminando os cobertores. E aí dá para colocar a colcha. Tudo bonitinho aqui para vocês. Ali ficou a penteadeira. Tudo arrumadinho. Eu já ensinei a fazer esse cordão de luz. Já está no canal. Vou deixar o card aí em cima para vocês aprenderem. Ele fica muito legal. Aqui já limpei tudo. O chão já está limpinho. Tudo brilhando. Já tirei o pó. Opa! Vou deixar vocês tontos agora. Aquelas caixinhas ali. Gente ajuda muito. Quem tem closet fica até a dica. Porque aí fica até melhor para organizar. As coisas não ficam muito aparentes. Então ali. O chão já está brilhando. Então é isso. Está tudo limpinho. Tudo bonito. Desculpa estar filmando assim para vocês. Eu vou aqui no espelho. Ui! Apareceu. Então meus amores. Deixa eu ver. Deixa eu virar a câmera para mim. Então meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Foi uma faxina assim. Uma faxina pesada. E leva ao mesmo tempo. Então eu não tirei nada de dentro dos móveis. Porque também é novo. Então assim. Antes de colocar tudo. Eu limpei bonitinho e tal. Então se ele não está sujo. Ele está bem empoeirado nas áreas que não tem as coisas. Então onde não tem caixinha. Em volta ele está bem empoeirado. Aí eu creio que daqui a algumas semanas. Eu tenho que tirar tudo mesmo. Esvaziar tudo. Limpar peça por peça. E se me der coragem. Eu compartilho aqui com vocês. Tá? Eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Deixa o seu curtir aí. Para eu saber que você gostou. Se inscreva no canal. Não perca a oportunidade aí. De receber os novos vídeos aqui do canal. Tá bom? Fiquem com Deus meus amores. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.